E aí pessoal, tô de volta com o detonado do GTA IV, bom, vamos lá pra missão do PEC Pra essa missão a gente vai precisar de um veículo de 4 portas, não precisa ser especificamente esse aqui Mas tem que ter 4 portas, beleza? Vamos lá Como sempre, com picolete, munição, as coisas de sempre, né? Bom, vamos lá Sempre o carro vai parar do outro lado da rua, né? Sempre acontece isso Agora eu só tenho que parar do ladinho deles ali Pra eles poderem entrar Bom, essa missão a gente vai tá invadindo um galpão lá Vai tá matando os inimigos e pegando um dinheiro lá, tal Bom, eu acho que esse armazém abandonado, esse galpão, acho que ele é bem longe Então eu vou tá dando uma cortadinha, já volto galera Bom pessoal, tô chegando aqui no objetivo Só parar na marquinha E se prepararem para o tiroteio, beleza? Bom, meu joystick tá com problema aqui no botão de atirar Então tá tenso Vamos correndo aqui já Vamos pular aqui Agora vai começar o tiroteio, galera Quer dizer, vamos pular mais um aqui ainda Bom, ativante tem um inimigo aqui Ah é, tem que ativar a porra da mira automática Toda vez eu tenho que ficar ativando essa merda Galera Tem que arrumar um jeito pra ficar salvo Bom Tem um inimigo aqui já Vai da frente, corno Sai Ah é Porra, tá meio tenso aqui Tem um Bom, deixa eu amar aqui Tem um inimigo ali no fundo Tô tomando tiro de todo lado aqui agora Bom, antes de invadir o galpão A gente vai ter que matar uns caras que vai tá aqui fora E não são poucos, tá? Essa missão Ela é um Um pouco tensa, né? Mas nada de muito tenso, sim Ahn Lembrando que alguns aqui Que tem três caras ajudando nós Na verdade eles Eles não vão ajudar muito, né? Eles vão até matar alguns caras, mas Nem tanto Eles vão mais atrapalhar mesmo Como sempre, né? Bom, a gente vai ter que entrar aqui por trás Acho que vai ter duas portas ali Não sei Um sempre mirando aqui Essa missão tá bem É igual a outra, né? É aleatória Eita Que corno Ó, aqui vai ter vida pra quem tiver perdido Eu perdi na verdade um pouco de colete Bom, se preparem aqui Quando eu entrar aqui já vai Parecer inimigo Abaixem-se aqui Agora vamos ter que pegar o dinheiro ali Eu tenho que pegar um lugar pra ficar Pra ficar de cover aqui Lugar melhor pra ficar de cover, né? Tem alguns inimigos aí Bom, a gente vai ter que subir ali em cima Pra pegar um Uma bolsa de dinheiro, né? Bom, antes de eu subir aqui em cima Eu vou matar todo mundo Pra ficar de boa mesmo Parece Só tô tomando os tiros aqui Que eu nem sei de onde que tá vindo o cara Acho que tem um cara aqui do meu lado, viu? Não sei Eu tô tomando os tiros de 12 aqui Ah, vou ficar maluco com isso aqui, velho Tô ficando puto com esse cara aqui, ó Olha, vai ter um cara ali Ali em cima também Bom Cor não Esse cor não tirou bastante Colete meu Bom, vamos subir aqui em cima Acho que vai ter um cara vivo aqui Olha ele ali Eu acho Ô, Nico Mira no cara, Nico Porra, mano Não tô conseguindo mirar no cara Esse Nico é muito burro Corno Bom, aqui a gente vai pegar uma letra de dinheiro Bom Agora é o seguinte A gente vai ter que sair do armazém E se encontrar com o pack Mas aí vai aparecer mais inimigos Bom E a gente só vai poder ir pra lá Quando a gente acabar com todo mundo Beleza Vai aparecer cara por todos os lados aqui Ah não Eu acho que dá pra correr até lá agora Mas Como tem inimigos É bem tenso Tô tomando tiro aqui já Tô tomando tiro por todos os lados Eita Acho que tem um cara aqui Um não Tem vários ali Bom A gente vai tá bem cercado Bom Onde o cara tá, mano Nossa Essa missão vai ser um desastre Nossa Corno Cara Tá bem tenso aqui Bom Já vou sair desse armazém logo Velho Na moral Tô ficando puto já com esse cara Com esses cara Ai Da frente Burro Burro O Nico tá com dinheiro aqui Toma Corno Nem pra ter um coletizinho Pra mim agora Aqui Tá cheio de cara Aqui nessa porra Mudei de posição Pra matar o cara aqui Melhor Ele tá do meu lado Não me acerta Esse cara é pior que eu Como vocês estão vendo Tá vindo muito cara Olha Eu tô Tô tirando nele sim Seus corno Então Não tem muito o que explicar Né Bom Deixa eu sair do covro aqui Pegar as munição Acho que dá pra vazar Não sei Bom A gente vai ter que se encontrar Lá com o cara ali No fundo Eu não vou matar mais ninguém não Porque eu já perdi muita vida E muito tempo também Vamos se encontrar com ele aqui Com o pack E deixa o resto dos carinhas Se ferrando lá Né Bom A gente vai tá fugindo de Barco Beleza A gente vai tá nadando Né E o mais engraçado Vamos nadar até o barco ali O mais engraçado Que tipo O dinheiro molha Né Mas Não Era pro dinheiro molhar Né Mas ele não molha Bem tenso isso É o mesmo esquema de andar Pra nadar Só ir apertando O Deixa eu ver aqui Eu acho que é o Shift Né É o shift No PC Pra ir correndo Agora eu tenho que Esperar o Pack Chegar aqui Bom E agora A parte é mais Mais tranquila Né A gente vai ter que levar O Pack Até um porto lá Bom Perder muita vida Muito colete Também Mas de boa O importante foi que eu não morri Né Deu pra completar A missão na moral Agora é só levar ele até um Porto lá Bem simples Essa parte Né Bom A missão De roubar o banco Está perto Eu não sei Se pá É até a última É até a próxima missão Mas eu não Eu vou deixar pra fazer Mais depois Beleza Eu não vou fazer Agora ela Deixar pra fazer Depois Bom Chegue aqui no porto Aí agora Quem vai tomar controle Do barco É o Pack E ele vai levar o dinheiro Lá E é isso aí galera Missão concluída Ganhamos 8 mil Então é isso aí Comentem Avaliem Deixem suas sugestões Se inscrevam no meu canal Fui